A internet mudou o mundo e as pessoas, hoje em dia com a fama que alguém pode adquirir online, com certeza mudou-se o caráter também, as perspectivas, os valores das pessoas, hoje em dia a pessoa só quer saber de seguidor, só quer saber de fama, só quer saber do quanto ela pode ganhar em cima disso, se ela está cagando para o bem estar dos outros, se ela está cagando, se ela está fazendo algo de bom para o mundo, ela só quer saber do próprio rabo, só quer saber de ficar bem na fita, é claro, nesse mundo com centenas de milhares de youtubers, streamers, influenciadores digitais, é claro que cada vez mais fica raro a gente encontrar uma pessoa decente, humilde e de bom senso, E com certeza, a pessoa que a gente vai mostrar para vocês hoje, é um exemplo perfeito de como não ser uma pessoa decente, isso daqui com certeza é uma das celebridades, aliás, celebridades não né, desculpe a palavra, nunca quis dizer que é uma celebridade, isso daqui é com certeza uma das streamers mais babacas, mais escrutas que eu já vi na minha vida e que, se Deus quiser, eu nunca vou encontrar uma pessoa dessa na rua, porque galera, quem fala com vocês é online na central, E agora eu acho que a gente vai mostrar para vocês essa que, para mim de longe, é a streamer mais escrota que eu já vi na internet em todos esses anos cara, mas vai ser desumilde assim no inferno velho, que pessoa babaca. Parece que as pessoas hoje, como você disse, a fama sobe para a cabeça, só querem saber de dinheiro, como que vão sugar esse dinheiro do público, e não se importa com o que essa pessoa passa na vida real né, A pessoa que está streamando, essa pessoa que ganha dinheiro todos os meses, inclusive essa streamer deve ganhar bastante dinheiro porque ela tem bastante seguidores, ela não sabe se a pessoa está passando dificuldade em casa e ela fica postando, falando né, para os seguidores besteira em questão de dinheiro né, E a gente vai passar tudo para vocês e eu diria que isso aqui é um streamer babaca 2.0, porque a gente já teve uma bem babaca desse jeito também. Mas olha, essa daqui está querendo o pau nível velho, você vai entender o que a gente está falando, a gente vai passar as informações para você, Mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central, Clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, o vídeo de hoje se trata sobre a streamer americana Invader Vi, ela que está com apenas, deixa eu ver aqui quantos, 145 mil seguidores na Twitch, no Instagram ela está com quase 40 mil e também no Twitter ela está com quase 15 mil seguidores. Então aquela pseudo, né? Pseudo famosinhos da internet. Ela é forte no Twitch, né? É mais forte no Twitch, né? Onde ela costuma fazer lives de ficar só batendo papo, né? Ela não faz nada de interessante, ela só fica lá com pouca roupa na frente da câmera, batendo papo, tentando chamar a atenção de gado. Às vezes ela fica dançando, às vezes ela fica jogando, enfim, ela fica lá fazendo as coisas dela, né? Pra tentar conseguir dinheiro de gado inutilmente. E assim, a gente já falou aqui na Central várias vezes, mano, se tá ganhando dinheiro com isso, se te faz feliz, vai lá e vive a sua vida. Contanto que você não esteja fazendo mal pra outra pessoa, não tem problema. Mas olha, chega um momento, cara, em que a falta de bom senso, a desumildade e a falta de, sabe, a falta de... É bom senso a palavra mesmo. Pensar no próximo, cara. É que não tem palavra melhor, né? É bom senso mesmo. Com o próximo, se supera. Essa streamer aqui, recentemente, virou um grande polo de debate no Twitter. Tanto é que esse clipe aqui tem quase 3 milhões de visualizações em o quê? 2 dias? Sim. É isso mesmo, né? 3 milhões de visualizações em apenas... 2 dias, na verdade. 2 dias, cara. Pra você ter uma noção. 2 dias, 3 milhões de visualizações. Porque tá todo mundo revoltado com o que ela disse em live stream. E não é pra menos, cara. A gente vai deixar agora aqui na íntegra o clipe dela. E você vai tirar suas próprias conclusões depois de ver isso daqui. É não importa o quanto tempo você faz ou o quanto tempo você faz. É realmente a coisa. Porque eu não pedi uma grande financião de financiamento. Se custe R$20 a sub, R$20 é bastante pouco. R$20 é um alimento de full comida por R$20. E a diferença de R$20 e um alimento de comida é em R$20. R$20,00, que é o que é que é que é. Mas a sub é R$5.00. At máximo, em qualquer coisa que você seja, é talvez R$10.00. E não importa o quanto mais broke você é. Se você tem tempo para assistir Twitch, você tem R$10.00, truly. Se você não tem R$10,00, você provavelmente não tem tempo para assistir Twitch. Porque você deve estar trabalhando. Você deve estar tentando ganhar dinheiro. É não um monte. É não um monte de dinheiro. Então, assim, eu estou com a BROCA, eu não posso fazer R$20.00. É, meus caros internautas, é exatamente isso. Acredite ou não, se você não tem dinheiro para ficar pagando por subscription na Twitch, se você não tem dinheiro para ficar doando para streamer, você é um irresponsável. Você é um falido e você não deveria estar na internet agora. Você deveria estar trabalhando e correndo atrás de dinheiro para poder pagar pelo seu entretenimento. É, eu sou irresponsável com meu dinheiro, eu não posso apoiar o entretenimento que eu gostei. Isso é o que isso é. Se eu quiser ir ver um filme, mas eu não consegui pagar para pagar o ticket. Eu quero dizer, você pode simplesmente download it. Você não tem que subir, você pode simplesmente assistir without apoiar. Você não tem dinheiro para pagar o filme em teatro, você não tem dinheiro para pagar o filme em teatro. Você custa o mesmo, se você está pagando em um outro currency. Oh! Eu sou uma pessoa, então, basicamente, tudo o dinheiro vai para o dinheiro e comida, ou eu vou apoiar. Caralho, velho. Olha, eu já vi muita gente babaca e desumilde, mas uma mina dessas, caralho, velho. Eu fico pensando, essa pessoa, acho que tem o quê? Acho que tem Cristo na barriga, ela se acha realmente a última bolacha do pacote para todo filho da puta que seguir ela, tem que doar dinheiro para ela. 100% né? Não, e é engraçado... Cara, que nojo, que nojo. É engraçado a forma que ela fala, ela tenta argumentar, assim, calmamente, tentando se mostrar que, não, eu estou falando algo que faz sentido, que na verdade não faz, ela está sendo totalmente insensível. Outra streamer que também fez isso recentemente, que a gente trouxe vídeo, eu até esqueci o nome dela, mas é daquele clipe que viralizou ela gritando 5 dólares a month! Você não tem 5 dólares para me dar por mês? Tipo, mano, ninguém é obrigado a te dar nada. A gente falou já em diversos vídeos aqui, você é streamer, você é youtuber, nada disso aqui é garantido. Eu posso estar ganhando dinheiro hoje como streamer, e amanhã não estar ganhando nada. As pessoas começam de baixo e vão crescendo, criando a sua fanbase. A pessoa vai doar para você, e o nome já diz tudo lá. Olha só, doação! Ninguém é obrigado a te doar nada. Ela te doa se você, se gostar de você, se gostar do seu conteúdo, se achar que vale a pena. E se a pessoa gosta de você e não te doa, não é porque ela não gosta de você. Você não sabe o que essa pessoa passa. Você não sabe o que essa pessoa está passando em dificuldades financeiramente. Ainda mais nessa época do ano, que a gente está tendo uma pandemia no mundo todo, que a gente está vendo aí o governo dando auxílio emergencial para as famílias que estão passando dificuldade. E você ainda vem me dizer que todo mundo, independente da situação financeira, tem 5 dólares para dar. Não, e o mais engraçado, Leandro, eu acho que essa aqui é o ápice para mim, dessa streamer. Ela chegar e falar que se você não tem esses 5 dólares, é porque você não guardou o dinheiro suficiente. Você não administrou o seu dinheiro suficiente para chegar no fim do mês e doar aqui os 5 dólares para mim. What the fuck? É sério isso? Agora virou economista. É economista ela. Você não administra direito o dinheiro, você devia guardar para dar para mim. Caralho, mano. Tipo, a pessoa acha mesmo que é obrigação de todo mundo que acompanha ela, doar dinheiro para ela, velho. Nossa, mano, mas não está escrito em nenhum lugar que você vai ganhar dinheiro com isso. Está no contrato da Twitch? Mano, ninguém, sério, ninguém te obriga a deixar de trabalhar, deixar de fazer outra coisa para ir ser streamer ou para ir ser youtuber. Você, a partir do momento que você põe na cabeça, eu quero trabalhar com youtuber, eu quero trabalhar como streamer, você tem que botar na cabeça que nada é garantido. Ninguém garante que você vai ficar ganhando dinheiro, ninguém garante que você vai ganhar anúncios, ninguém garante nada, velho. Você está dando a cara a tapa e se der certo, depois de muito trampo, fazer por merecer, a galera vai te acompanhar, vai te respeitar e você vai ganhar dinheiro por isso. Mas ela não, cara. Ela se acha tão gostosa, tão maravilhosa, tão incrivelmente entretenimento puro que todo mundo devia pagar para ela. E, se você não paga, você é irresponsável. Vai tomar no cu. É isso. Vai tomar no centro do meio do seu cu. Não tem outra coisa para falar para uma pessoa dessas. Uma pessoa tão insensível a ponto de, como você mesmo falou, no meio de uma pandemia global, em que está todo mundo perdendo emprego, está todo mundo tendo que ficar em casa, o serviço está parando, empresas estão falindo, e a galera está ficando desempregada como se não houvesse amanhã. Uma cidadã dessas, para eu não falar outra coisa, que eu queria falar muito mais coisa, mas depois vai dar merda para mim, uma cidadã dessas me falar que eu sou irresponsável, que você é irresponsável com o seu dinheiro, porque você não está pagando 5 dólares para uma streamer, mano, eu acho que eu não preciso falar nada, né? Acho que fica bem subentendido o que uma pessoa dessas é, né? Uma pessoa dessas, com certeza, é claramente o que você está pensando. É tanto essa pessoa quanto a mãe dessa pessoa. A mãe dessa pessoa, ainda mais ainda. Porque não deu educação para uma desgraça dessas. Se fosse bem educada, soubesse o valor de alguma coisa na vida, não falava uma coisa dessas. Porque eu tenho certeza que não faltou um puto, não faltou um puto na mesa dessa cidadã. Essa cidadã, com certeza, essa menina é mimada, velho, dá para ver por ela. Ela, aposto que é mimadinha, teve tudo do bom e do melhor sempre. Olha o cenário dela. Ela não é famosa, ela não é rica, ela não é tipo aquelas streamers gigantonas. E olha o espaço dela. Tudo iluminado, com câmera, mimimi, não precisa fazer nada o dia inteiro, ficar só batendo papo na Twitch. Você acha que essa menina teve que trabalhar? Você acha que essa menina teve que fazer faculdade ali nas coxas, tipo, fazendo estágio para poder pagar o curso? Você acha que essa menina faltou algum dia alguma coisa na mesa dela? Essa menina deve ter tido tudo do bom e do melhor. Porque uma pessoa que não consegue valorizar 5 dólares, que aliás, a gente está falando aqui 5 dólares, né? Mas uma subscription na Twitch no Brasil, que é uns 20, 30 pau, por aí, não é? É, 25 reais, né? 25 pau. Uma pessoa que não valoriza 25 reais, nunca sofreu nada na vida, velho. Eu sei o que é dar falta de 5, 10 pau. 5, 10 pau é o dinheiro da passagem de ônibus, cara. Teve um dia que eu fui trabalhar e eu descobri que eu tinha esquecido o meu dinheiro em casa, estava sem o ticket. Não tinha 5 pau. Como é que eu ia para o trabalho, caralho? Você não sabe o que é isso, velho. A menina, para me falar uma coisa dessas, ela não sabe valorizar o dinheiro de ninguém. E não tem o menor bom senso ou sensibilidade. Então, eu não preciso nem dizer. O nome disso é gente escrota, é gente babaca e gente lixo. O fato de que alguém doa para um cidadão desses é, para mim, inaceitável. Porque uma pessoa dessa não merece um puto do bolso de ninguém. Uma pessoa dessa, na verdade, devia passar fome, devia passar dificuldades financeiras para aprender a valorizar qualquer puto de doação que ela tem. Porque ninguém é obrigado a doar nada, especialmente para uma pessoa dessas. E se ela passou dificuldade, ela devia valorizar as pessoas que não tem. Porque talvez ela entenderia, né? Mas é complicado. Inclusive, a Pokimane, né? Acabou dando uma lanchada bonita aqui embaixo, né? Ela falou assim, né? Comentou no post do Twitter. Se 5 dólares é uma quantia irrelevante de dinheiro, porque ela fala isso no clipe dela, ela não deve precisar de 5 dólares da sua assinatura, né? E o cara que vai lá e doa é um gado. Porque ouvir tudo isso e ainda chegar lá e doar tem que ser muito gado mesmo, né? Ela não se importa muito com o seu criador, com o seu público. E ainda embaixo, ela diz exatamente o que eu também penso. Que ela menciona as toneladas de pessoas que assistem transmissões após um dia de trabalho duro enquanto elas não têm dinheiro, né? Porque, assim, não é porque você está trabalhando que automaticamente você tem dinheiro para pagar doações na Twitch. Porque você tem milhões de coisas para pagar, né? E também tem pessoas que estudam e também não têm dinheiro para fazer esse tipo de doação. Quantos aqui, ó? Pode comentar aí. Aposto que um monte de gente que está vendo esse vídeo deve assistir o Twitch o dia inteiro e não tem dinheiro para doar. Por quê? Porque talvez é um cara que não trabalha ainda. Talvez é um cara que trabalha, mas tem que pagar as contas de casa. Não sobra nada. Mano, no Brasil isso é muito comum, Leio. É muito comum. Então, é muito... É difícil ouvir isso de uma criadora de conteúdo, sabe? Eu, se um dia fizer live que eu pretendo fazer, eu quero, quero fazer live. Mano, eu não vou obrigar ninguém a me doar nada. Se a pessoa quiser doar, ela vai doar. E tem outra. Você pode pedir doações para as pessoas de uma maneira muito mais, eu diria, tranquila, sem ter que obrigar a pessoa. Você pode dizer o seguinte, ó, galera, eu estou fazendo live aqui, eu gosto muito do que eu faço, mas eu sei que eu não vou conseguir me manter fazendo live por muito tempo se eu não receber doações. Se a pessoa se sentir na vontade de te dar a doação, ponto, ela vai te dar. Mas você não está obrigando ela, você tem dinheiro sim. Se você não me doar, é porque você não guardou o dinheiro suficiente. Não é bem assim, cara. Você mostra o seu conteúdo, você diz a sua condição e as pessoas se sensibilizam por elas mesmas. Esse é o ponto aqui, velho. Ela vai me falar que a galera que não tem dinheiro é irresponsável. Ah, você tem tempo para ficar na Twitch, mas não tem dinheiro para poder me doar. Minha filha, isso aqui não é irresponsabilidade. A gente está em uma situação de crise financeira global. Está todo mundo na merda. Tem pessoas aí que querem trabalhar e não conseguem trabalhar. Estão se matando aí com auxílio, como você falou, auxílio do governo para poder pagar as contas, para poder botar comida na mesa. E vai me dizer que tem que ficar gastando cinco pau aí com o streamer? Não tem que gastar porra nenhuma. Se você puder e quiser, você que faça. Agora você não tem obrigação nenhuma de fazer uma porra dessas. E tu viu a reação que rolou toda? Eu estava vendo aqui o Social Blade, que é o site onde a gente consegue ver estatísticas de canais, de Twitch, YouTube e tal. Eu vi que ela perdeu nos últimos dois dias 87 mil seguidores. Está certo. E tem que perder cada vez mais. Nossa, mano. E sabe o que eu fico puto? Pessoas como o Orochinho, que a gente trouxe recentemente, que vão lá e fazem uma piada na internet, vão lá e são cancelados. Perdem patrocínio, perdem Twitter, perdem canal no YouTube. Essas pessoas são canceladas por quê? Por causa de piada. Para me vir uma cidadã, para me vir uma escrota dessas, vir lá e falar esse monte de merda, me dar vontade de vomitar uma pessoa dessas, e o que acontece? Nada. Porque ela é linda, ela só está falando verdades, ai minha rainha. Mano, esse povo, esse povo está comendo merda. Esse povo não tem outra palavra. Esse povo está comendo merda. Esse povo não tem um bom senso. Para doar dinheiro, para tentar manter uma pessoa dessas, uma escrota dessas, não faz o melhor sentido. Sério. E o pior é que, como ela mesma falou, ela mesma falou, ninguém nunca vai me convencer de que o que eu estou falando aqui é babaca ou inaceitável. Ou seja, isso daqui para ela é uma coisa normal. É já esperado. Entendeu? Então o que eu falei, mano, essa pessoa aqui, tenho certeza plena, essa pessoa nunca sentiu falta de 5 dólares na vida dela. Não sabe o que é fazer a falta de 20, 30, 50 reais na vida dela. Uma pessoa que teve tudo na vida. Entendeu? E ainda vai tentar dar pitaco na vida dos outros, falando que se você não tem dinheiro, você é irresponsável. Meu amigo, olha, eu já vi muita merda, mas essa daqui é foda, essa daqui é foda, é uma desumildade do caralho, e honestamente, eu fico perplexo que ainda vai ter gente defendendo uma criatura dessas. Mas o que esperar de 2020? O que esperar? Eu só estou esperando, na verdade, eu só estou aqui no aguardo, entendeu? Do meteoro. Estou só esperando o meteoro para recetar a humanidade, porque olha, a gente está prezando para ontem uma porra dessas, porque pior que está, cada vez mais está ficando, velho. Pior que está, cada vez mais está ficando. Olha, galera, esse daqui é um absurdo, é revoltante, e honestamente, eu só quero saber agora a opinião de vocês em relação a tudo isso que a gente passou para vocês, em relação às coisas inaceitáveis que uma cidadã dessas soltou aí ao vivo para todo mundo. O que você acha sobre a galera aí que não tem, quem não tem 25 reais para manter um streamer? Inclusive, eu queria saber, será que ela paga os 5 dólares? Será que ela paga os 25 reais de insubscription para todos os streamers que ela acompanha? Eu duvido. Eu dou meu cu para um cavalo se ela paga para todo mundo que ela assiste, se ela paga para todos os canais. Eu duvido. Mas ela é gostosona e ela pode falar que os seus inscritos façam isso com ela, né? Beleza, hipócrita do caralho. Mas enfim, galera, qual que é a sua opinião em relação a isso? Deixe ela nos comentários. Eu quero ver o debate que vai sair sobre o nojo que essa menina falou recentemente no Twitch. Quero ver a reação de vocês, beleza? Deixe ela nos comentários e bora debater. Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!